Eu sou Pauliana Maria E eu sou Priscila Maria E nós vamos cantar a história do nosso pai Pedro Regis Meu pai nasceu nesta casa com seus 14 irmãos No dia 29 de setembro de 87 pela manhã Ele trabalhava no campo com outros trabalhadores E nós conseguimos imagens reais daquela época Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Estou aqui com Valdeci Regis, uma das irmãs de Pedro Regis O que de fato aconteceu na noite do dia 3 de outubro de 87? Na noite do dia 3 de outubro de 87? A gente estava rezando o texto aqui com Pedro aqui na sala Aí depois da reza do texto, Pedro falou que uma voz estava chamando ele Só que a gente não viu Só quem viu era Pedro A gente saiu aqui para a porta da rua E Pedro acompanhou a gente Veio, Pedro falou que uma voz estava chamando ele Que ele ia ver A gente segurou de Pedro Para Pedro não ir para lá, para a cruz Que hoje é a cruz Aí Pedro falou Aí quando Pedro falou que ia Eu vi uma luz descer Aí eu falei à minha mãe Deixa ele ir Que eu vi uma luz descer Aí quando Pedro chegou lá Nesse lugar que hoje é a cruz Nossa senhora apareceu E falou com ele Que ele tinha um problema de saúde Que daquele dia em diante Ele ia ficar curado Não ia sentir mais nada Para ele todo sábado Rezar o texto E depois da reza do texto Ela aparecia Aí até hoje Vai fazer 25 anos E ela aparece Estou aqui com a minha irmã Priscila E nós vamos conversar Com o nosso pai Pedro Regis Sobre o início das aparições De Nossa Senhora em Anguera O que aconteceu exatamente Na noite do dia 29 de setembro E nas duas aparições seguintes Eu voltava da escola Por volta das 8 horas da noite Com o colega Celestino Silva Santa Cruz E quando eu desci do ônibus Eu comecei a não me sentir bem Eu passei por uma dificuldade de saúde Durante quase dois anos Naquela época E quando nós descemos do ônibus Eu comecei a não me sentir bem E ele resolveu correr até minha casa Para chamar os meus pais E meus irmãos Quando ele saiu correndo Eu vejo uma moça Vestida de branco se aproximar Ela não disse quem era Nem de onde veio Apenas disse a mim Que iria me ajudar Ela pegou o meu braço E me levou a uns 5 ou 6 metros De distância na área coberta E ali me ajudou a sentar no chão E quando o pessoal de casa chegou Eles me encontraram Caído ao chão desmaiado Me levaram para casa E não sabiam de nada Do que tinha acontecido Dois dias depois Ela volta a aparecer novamente E nessa segunda aparição Ela pede que nós rezemos O Teixe em Família Dá uma mensagem Pede que não seja divulgada Manda que eu vá ao encontro De um sacerdote Que é o Padre Menegio de Castorano Que hoje já está no céu Com Nossa Senhora E depois ela desaparece No dia 3 de outubro de 87 Ela aparece pela terceira vez E nessa terceira aparição Para minha surpresa Ela diz quem é Afirma ser Nossa Senhora A Mãe de Jesus E diz a mim Que eu estou curado A partir daquele momento Que eu não vou ter mais os desmaios E pediu que eu voltasse ali Todo sábado Pois segundo ela Ela voltaria E deixaria mensagem De paz De amor E de conversão Para a humanidade Meu parecinho Ficou com medo? Não Não tive medo Porque No primeiro momento Em que Nossa Senhora apareceu A sensação que eu tive Foi de paz Uma paz Que eu nunca tinha experimentado antes Algo extraordinário Sobrenatural O único medo Que eu tinha Na verdade Era de eu De fato Não estar vendo Nossa Senhora Ser coisa da minha cabeça Ou interferência do demônio Mas a aparição em si Não me trouxe Nenhum constrangimento Assim Para o meu coração Para tirar minha paz Do contrário Me proporcionou Uma paz muito grande Uma alegria espiritual Que eu nunca tinha vivido Em toda a minha vida Quando o Senhor Cai de joelhos Nossa Senhora Já está presente? Sim Quando termina o terço Que eu caio de joelhos Nossa Senhora Já está ali Presente Pisada sobre uma nuvem branca Às vezes vestida de branco Ou de branco e de azul Com um texto na mão E todas as vezes Que ela aparece Ela transmite uma mensagem Como foi o seu encontro Com o Padre Hermené Gildo? O encontro com o Padre Hermené Gildo Aconteceu no dia 5 de outubro De 87 Uma segunda-feira Às 10 e 15 da manhã Na cidade de Feira de Santana Na igreja de São dos Passos Eu não o conhecia Na verdade Quando cheguei na igreja Ele estava atendendo confissões E eu entrei na filha da confissão E obviamente Um padre que vê Vários fiéis na filha de confissão Ele deve pensar Que aqueles fiéis Querem se confessar E para minha surpresa Quando me aproximei do padre Ele se levantou E olhou para mim E disse Você quer conversar comigo? Não é? Eu digo sim, padre, quero Me levou até Um canto da igreja Onde naquela época Havia o Santíssimo Sacramento O Santíssimo ficava lá E sentou numa cadeira E pediu que eu contasse Aquilo que eu fui lá Para conversar com ele E o mesmo Pedro Veio a mim Para receber Alguns esclarecimentos E conselhos Lá em Ferreira de Sondana Nos encontramos E conversamos bastante Sobre o assunto E ele dizendo Tudo o que estava acontecendo O que ele estava vendo Como Nossa Senhora Se manifestava a ele E o que Nossa Senhora Dizia, o que Nosso Senhor Recomendava Todas essas coisas Então me pedia Conselho O que ele ia fazer Naturalmente Eu como padre Como sacerdote Ministro Católico Apostólico E eu não posso Não podia dizer outra coisa A ele Como também agora Não posso dizer outra coisa A não ser repetir isso Que Na realidade Eu Ou as pessoas Que estão lá Todo dia Ou todas as vezes Que Nossa Senhora aparece Não estão vendo Nossa Senhora Mas ele Vê Nossa Senhora Eu contei E disse para ele Que eu estava com medo Daquilo não ser de Deus E ele E ele Disse para mim Que eu não tivesse medo Porque era de fato Nossa Senhora Que aparecia E que eu ajudasse Nossa Senhora Porque ela veio do céu Para ajudar As pessoas Ajudar Os filhos dela Ajudar a igreja E com o apoio Do padre Hermenegildo Com a ajuda dele Com as suas orientações Eu ainda tive A alegria De tê-lo Como meu diretor espiritual Por 21 anos Embora hoje Ele não se encontra mais Já faleceu Mas foi um padre Que realmente Me deu a mão Me ajudou bastante Assim também Como o padre Gerardo Laflame Que foi padre De bom fim de feira Que estendeu a mão Para mim E fez muito Pelos planos De Nossa Senhora De Anguera Também lembro O padre Ornelas Que hoje Está em Irará Que também foi um padre Que ajudou bastante Nos planos De Nossa Senhora Então assim Eu poderia citar Vários padres aqui Que deram a sua contribuição Para Nossa Senhora Mas acho que No decorrer desse vídeo Vocês vão poder assistir Depoimentos De vários sacerdotes Que passaram Aqui pelo santuário De Nossa Senhora Como é Nossa Senhora Uma jovem De 20 anos Mais ou menos 20 anos Cabelos pretos Olhos azuis Da cor do céu Uma beleza Incomparável Indescritível Todas as vezes Que ela aparece Ela transmite Uma mensagem Ela aparece Vestida de branco E as vezes De branco E de azul Mas sempre com um terço Na mão Com um terço As mãos postas E um terço Entre as mãos E abençoa As pessoas Que estão presentes Todas as vezes Que aparecem Abençoa também Os objetos Que as pessoas Levam E transmite Sempre uma mensagem De conversão De pedidos De apelo De conversão Quais são os pedidos De Nossa Senhora? Bom As mensagens De Nossa Senhora Que hoje são mais de 3.600 Nossa Senhora Está chamando a humanidade Para conversão Para mudança de vida Conversão É mudança de vida É mudança de mentalidade É deixar o pecado Para viver na graça de Deus É deixar a ignorância religiosa Para seguir os passos de Jesus Através da igreja E é bom a gente lembrar Que o católico Deve ser católico Por causa de Jesus É isso que Nossa Senhora Está nos ensinando Que a gente não olhe Para os defeitos dos outros Nem para a fraqueza dos outros Mas que a gente olhe para Jesus Ela pede sempre Que a gente reze Diante da cruz Por que Nossa Senhora Pede que se reze Diante da cruz? Porque a gente vai Contemplar o filho dela Morto na cruz E saber que aquele ato Foi de misericórdia Em favor da humanidade Em favor de cada um de nós Então é justo Que a gente faça isso E que caminhemos Por meio do sacramento Da confissão A gente pode se reconciliar Com Deus A gente pode buscar força Como ela nos pede Através da Eucaristia E nos alimentar Da palavra do filho dela Lendo todos os dias Um trecho da Sagrada Escritura Além de Nossa Senhora Também pedir Que nós participemos Todos os dias Da Santa Missa E procurar estar sempre Na presença de Jesus Vivendo na sua graça Dentre eles Qual o senhor Considera mais importante? Olha, o pedido Mais importante De Nossa Senhora É a conversão Então não existe Um pedido Mais importante Do que outro Porque todo Se resume em conversão Mas há mensagens Que chamam a atenção Por exemplo A mensagem 458 Chama a atenção Primeiro pelo seu tamanho Porque ela transmitiu E eu escrevi Em 130 folhas De papel ofício Nessa mensagem Nossa Senhora Fala para a humanidade Fala para a igreja São 17 temas diferentes É uma mensagem Rica em teologia Profundamente teológica Assim Afirmou Não são minhas palavras Eu estou pedindo carona Nas palavras De sacerdotes Respeitadíssimos Aqui na Bahia E em outros estados Do Brasil Que vieram Aqui em Anguera E que Leram essas mensagens E se convenceram Que de fato Nossa Senhora Aparece em Anguera Por causa dessa mensagem Então o apelo Principal de Nossa Senhora É a conversão Que repito Se destrincha Em vários processos Os quais Eu já comentei Anteriormente Quais as dificuldades Que o Senhor Enfrenta Durante a missão? Portas se abrem Portas se fecham Mas eu vou sempre Pela janela Quando as portas Estão fechadas Eu não parei Durante esses Quase 25 anos Eu quis ajudar Nossa Senhora Mesmo quando Portas se fecharam Pessoas que poderiam Abrir as portas Para Nossa Senhora Como sacerdotes Por exemplo Fecharam as portas Mas eu sempre Dei um jeito De levar a mensagem De Nossa Senhora Então As dificuldades Maiores no início Foi a minha dúvida Eu não acreditava Que fosse Nossa Senhora E isso me trouxe Grande dificuldade Depois de estar convencido De que de fato Nossa Senhora Estava ali Aí as coisas Começaram a ser Mais fáceis Digamos assim Porque Trabalhar com dúvida Traz uma incerteza Muito grande E dentro de nós Uma angústia Podemos dizer Mas a mensagem dela Os apelos dela Foram Assim Me convencendo De que de fato Nossa Senhora Estava ali em Guera E portanto Eu quis ajudar Paiinho Quem é seu Orientador espiritual Hoje Meu orientador espiritual É o Padre Gordon Fundador dos Damiãos de São José E todo sábado Ele vem aqui em Anguera Para ajudar Não apenas a mim Mas também Os peregrinos Que vêm aqui De diversas partes Do mundo Para Como sacerdote Marcar presença E também Como devoto De Nossa Senhora Sem é claro Que ele se antecipar Ao julgamento da igreja Mas o Padre Gordon Tem sido Uma peça fundamental Nos planos De Nossa Senhora Sobretudo Por ser um sacerdote Muito santo Quem já Veio em Anguera Quem conhece O Padre Gordon Sabe Da sua grande Responsabilidade espiritual Do seu zelo Pelas coisas de Deus Da sua fidelidade A igreja Do seu amor A Nossa Senhora Então eu digo Que o Padre Gordon É um grande santo Que eu conheci Aqui na Terra Além de tantos outros Que eu conheci Mas agora Respondendo a sua pergunta Eu digo Que o Padre Gordon Eu tive Uma felicidade Muito grande Quando eu o procurei Depois da morte Do Padre Hermenegildo E pedi a ele Que ele fosse O meu orientador espiritual E ele aceitou Com alegria Eu fico muito feliz De tê-lo Como meu orientador Para que nas horas De dúvida Eu possa Assim consultar Uma pessoa De extrema responsabilidade Espiritual Um homem de oração Um homem de Eucaristia É um homem Que realmente Tem uma fé Profunda Em Jesus E na Virgem Maria É um homem de Eucaristia